Galera, nós já falamos aqui no canal do Realme 7 e já falamos também do Realme 7 Pro, ótimos smartphones intermediários. Mas hoje eu quero mostrar pra vocês um smartphone que é pra ser melhor do que esses dois. Eu quero mostrar o Realme 7 5G. Quer saber o que esse smartphone tem de tão interessante? Chega comigo nesse vídeo. E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rond trazendo pra vocês mais um vídeo. E, rapaziada, hoje nós vamos trocar ideia sobre esse monstrinho aqui que tem muitas configurações interessantes. Quem acompanha aqui o canal viu o vídeo que eu fiz quando eu comprei esse smartphone, compartilhei com vocês o cupom de desconto também. O desconto, na verdade, que estava lá no AliExpress quando eu comprei ele. Então, se você não quer perder nenhuma promoção, fica ligado no nosso canal de cupons que está aqui na descrição. É o nosso canal lá no Telegram, tá? Então participa lá que sempre que tem alguma promoção bacana, nós compartilhamos lá. E detalhe, rapaziada, eu gravei o unboxing pra vocês, só que nós tivemos um problema no microfone e aí não dá pra usar que o áudio ficou muito zoado. Então eu quero compartilhar com vocês as minhas impressões. Não são mais as primeiras, porque eu já estou utilizando esse smartphone já tem alguns dias e eu quero compartilhar essas impressões com vocês. Então, se você curtiu o vídeo, já deixa aí o gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E bora lá conhecer um pouquinho mais desta belezura aqui, o Realme 7 5G. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que não é simplesmente uma versão com 5G do Realme 7. Existem diferenças no processador, na câmera e em outros recursos também. Então, tem diferença sim, não é simplesmente uma versão com 5G. E eu quero contar pra vocês durante esse vídeo os motivos que me fizeram eu comprar esse smartphone. E eu vou responder também as perguntas que vocês fizeram lá na aba de comunidades, tá? Então, fica ligado aí até o final desse vídeo. Rapaziada, a primeira impressão, né? As primeiras sensações que eu tive aqui utilizando esse smartphone é um aparelho muito bom de se usar, sabe? Ele veio com capinha, aquela capinha confortável da Realme, muito leve, muito prática. Veio com película aplicada e isso já conta muito, porque é menos um gasto, né? Você não precisa comprar isso depois. O aparelho tem o sensor de impressões digitais aqui na lateral, que é um ponto muito atraente, pelo menos pra mim. Eu acho muito legal quando ele tem aqui no botão de power, né? Você aperta pra ligar e ele desbloqueia. E é um sensor biométrico muito rápido, muito preciso. Eu curti bastante. De um lado, nós temos o botão de power, isso só. E do outro tem a bandeja pra chip com suporte a cartão de memória. E tem também os botões de volume. Na parte de cima tem apenas microfone. Na parte de baixo tem entrada pra fone de ouvido, entradinha P2, microfone, USB-C e saída de som. Aqui na parte do som, já vale destacar que ele não tem som estéreo. Isso é uma coisa que a Realme colocou só nos mais tops agora, tá? Aqui na parte traseira nós temos um aparelho com essa cor muito bonita. Cara, eu achei sensacional a cor desse aparelho. Eu achei realmente muito bonito. Destaca demais. Nós temos quatro câmeras aqui na parte traseira. Câmera principal de 48 megapixels, uma grande angular de 8 megapixels, uma pra modo macro de 2 megapixels e uma câmera pra modo retrato de 2 megapixels. Na parte da frente nós temos aqui uma tela de 6.5 polegadas, Full HD Plus, com alta resolução e também alta densidade de pixels. E aqui está um dos principais motivos que me fizeram comprar esse smartphone, que é justamente a tela dele. A tela 120 Hz. Rapaziada, ele tem taxa de atualização de 120 Hz. E isso é um ponto muito legal, porque pra quem vai jogar, pra quem curte jogar, vai ter um sistema mais fluido, vai ter o jogo rodando de uma forma mais fluida. Claro que isso depende também do processador entregar uma qualidade gráfica legal pra o jogo rodar de uma forma fluida ali. Não tem muitos jogos que aproveitam disso ainda, mas é interessante ter esse recurso. Você percebe um pouco mais de fluidez na hora de jogar. Então, aqui está um dos motivos pra mim comprar esse aparelho. E aqui na frente também tem a câmera de 16 megapixels pra você fazer as suas selfies. Na parte de dentro do aparelho, rapaziada, nós temos Android 10 com a Realme UI. E é um sistema bem fluido, bem completo. Eu achei bem legal de utilizar ele nos outros aparelhos, que eu comentei com vocês aí no começo do vídeo. Então, é um sistema que eu já estou me acostumando a utilizar. E eu acho legal, né? Ele está aqui com o Android 10, muito provavelmente deve receber o Android 11. E é um sistema extremamente fluido. E a parte do processador, rapaziada, é um outro ponto que me fez comprar esse smartphone. Porque ele conta aqui com o processador MediaTek Dimensity 800U. É um processador que nas pontuações, nos testes de benchmark, ele chega a bater aí 340 mil pontos. Esse aparelho, ele também tem 6 GB de RAM, 128 GB de espaço interno. E aqui, como eu disse, o processador é um dos pontos que me fez comprar ele justamente por ser um processador mais novo, que eu não tinha testado ainda, e por ser mais forte do que os outros aparelhos da Realme. Por exemplo, o Realme 7 Pro aqui, ele bate 300 mil pontos no AnTuTu 290. Esse daqui já bate 340. E aqui nessa parte de pontuação, rapaziada, é pra gente ter uma noção do que o aparelho entrega. Mas eu não vou ficar só nessa parte, porque eu já testei o aparelho, eu já joguei com ele, eu já utilizei o multitarefas dele, e aqui eu posso dizer que tá legal. Aqui faz mais sentido ter uma tela 120 Hz, porque o aparelho está desenvolvendo melhor na hora que a gente vai jogar. Não é uma diferença tão absurda em relação ao 7 Pro ou ao Poco X3 NFC, que nós já mostramos em comparativos aqui do canal. Mas percebe que tá um pouquinho melhor, que o jogo tá um pouquinho mais fluido. Então eu consegui jogar vários jogos aqui na casa dos 60 FPS. Call of Duty Mobile rodou na qualidade média de uma forma bem fluida, e o lance de ter uma tela 120 Hz ajuda demais. Você percebe a fluidez ali nos jogos. Então isso é realmente bem interessante. Eu falei aí pra vocês que ele tem quatro câmeras na parte traseira, e eu posso dizer que eu consegui resultados bem agradáveis, fotos boas com boa iluminação. Ainda preciso testar um pouco mais em ambientes mais escuros, mas ele consegue entregar uma qualidade bem legal nas fotos que eu fiz aqui com ele, utilizando a câmera principal. A câmera grande-angular com boa iluminação vai muito bem, obrigado. Você consegue bons resultados. Se baixar um pouco mais a iluminação, aí já não tem um resultado tão interessante assim. A câmera para modo retrato e para modo macro são duas câmeras que eu não utilizo tanto, mas ainda assim eu fiz alguns testes e saíram legais. Não dá pra reclamar ainda. Vou testar mais a fundo, e se você quiser ver algum comparativo, já comenta aí. Um outro ponto que me chamou muita atenção nesse aparelho é a bateria dele, que é de 5.000 mAh com carregamento rápido de 30 watts. Não é tão impressionante quanto o do Realme 7 Pro, que tem um carregamento rápido de 65 watts e carrega absurdamente rápido. Mas ainda assim, é um carregamento rápido. E por que eu estou citando isso? Porque o principal concorrente desse smartphone aqui é o Redmi Note 9T 5G, que tem um carregamento rápido mais fraco. Então eu comprei os dois, para quem acompanha aqui o canal sabe que eu comprei os dois smartphones. O Redmi Note 9T até antes do que o Realme 7, mas ainda não chegou, não tem como eu comparar os dois ainda. Estou aguardando, tá senhoras e senhores? Eu sei que tem algumas pessoas nesse embrólio aí também. Está aguardando o vendedor enviar ou está aguardando sair de lá, da China. Então eu estou na mesma, o meu ainda não saiu da China. E antes de responder as perguntas que vocês fizeram lá na aba de comunidades a respeito do Realme 7 5G, eu quero contar para vocês os meus motivos para comprar esse smartphone. Primeiro, foi o processador, o Dimensity 800U, aliado com a tela 120 Hz. Esses dois aqui, são dois motivos, e era um aliado com o outro. Um processador um pouco mais forte do que o do Poco X3 NFC, e uma tela 120 Hz, que é uma coisa que tem no Poco X3, mas que eu queria ver se um processador mais forte dava diferença. Então, era justamente isso que eu queria testar. E o terceiro motivo foi o preço, a promoção que eu encontrei ele. E quando eu encontrei essa promoção, eu compartilhei no nosso canal de cupons, e também aqui no YouTube. Então, se você não está inscrito, se inscreve aí para não perder essas dicas. E cara, foi um preço muito bacana. Esse smartphone custou R$ 1.180, ele demorou 21 dias corridos para chegar aqui, e eu paguei uma taxa de importação de R$ 190 nesse aparelho. Velho, sensacional, não é não? Achei que valeu a pena demais. Mas agora, bora responder as perguntas que vocês me mandaram aqui na aba de comunidade. O Marcos Alves perguntou aqui, em uma comparação rápida entre o Realme 7 e o Poco X3 NFC, o conjunto da obra, qual deles seria a melhor opção de compra? Bom, nesse caso aqui, entre o 7 e o Poco X3 NFC, eu preciso ir mais a fundo para testar, porque são muito parecidos em vários aspectos. Pelo que nós vimos aqui, até agora, até agora, eu iria no Realme 7 5G. Mas eu vou trazer um comparativo aí. Comenta aí se você quer ver um comparativo. O Robson Nascimento mandou a pergunta aqui, quais bandas ele funciona? Funciona em todas, tá? Funciona em todas as bandas aqui do Brasil. Fizeram um teste com o 5G dele aqui no Brasil? Não, eu não consegui fazer o teste. Primeiro, porque eu moro em Joinville e aqui não tem 5G ainda. Talvez quem mora em São Paulo vai conseguir testar, ou em outras capitais que tenha 5G vai conseguir testar isso. Mas eu ainda não consegui testar isso. Mas eu não comprei o aparelho pensando no 5G. Por quê? Porque o 5G, como eu disse, aqui não faz sentido para mim. Eu comprar um aparelho que tenha 5G só porque ele é 5G. É porque o 5G aqui, rapaziada, está aliado a um processador melhor. E geralmente tem sido assim. Quando você vê um aparelho que tem ali estampado que ele tem 5G, ele já está com processador mais atualizado e que também é mais forte do que gerações anteriores. Então, esse é o motivo. O 5G aqui, para mim, é inútil. Mas, pensando lá no futuro, ele pode ser útil, né? Quando chegar o 5G aqui, já tem um aparelho com 5G. O Gols da Rodada mandou a seguinte pergunta. A versão com carregador de 30 watts demora quanto tempo a mais do que a de 60 watts? Primeira coisa. O Realme 7 5G, ele não tem, pelo menos eu não encontrei aqui, versão de carregador de 65 watts. O que tem isso é o 7 Pro. E aí é o seguinte. O 7 Pro demora 35 minutos para dar uma carga completa. O Realme 7 5G demora 66 minutos para dar uma carga completa. E assim, rapaziada, eu sei que é meio confuso, mas são três aparelhos diferentes, tá? Nós temos Realme 7, Realme 7 5G e Realme 7 Pro. O Realme 7 5G é para ser o melhor desses três aparelhos. Porque ele tem um processador mais forte, uma tela melhor e tem um carregador mais fraco. Então, depende de alguns fatores e depois eu posso fazer um vídeo comentando sobre os três para vocês. Então, me diz aí se vocês querem ver esse vídeo. E aí teve algumas pessoas comentando aqui que já estavam com o aparelho. Então, é muito bom que vocês vão compartilhando essa experiência aí com a gente. E teve algumas pessoas pedindo já o comparativo. Então, se você quer ver um comparativo do Realme... Eita, já baguncei aqui. Do Realme 7 5G com algum outro aparelho. Eu acho que o principal concorrente é o Poco X3 NFC. Comenta aqui que eu vou fazer esse comparativo para vocês. E se vocês tiverem dúvida de qual é o melhor Realme 7, me diz aí que eu posso comparar os três aqui também. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu gostei. Se inscreva aqui no Geek Antenado se você ainda não for inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!